Era triste ver a Praça Central de Santo Antônio Jardim sem uma igreja. E esse cenário começa a mudar. Váredes erguidas, homens trabalhando. A esperança de volta. As obras de construção completam um ano. Tudo é feito com a colaboração da comunidade e os esforços da paróquia jardinense. Nós estamos aí com uma ideia, pensando assim, que lá para dezembro essa igreja já esteja coberta, lá para o mês de dezembro, porque aqui já estamos com uma altura mais ou menos de construção, dá uma média de 4,5 metros, 5 metros de altura, ainda falta mais 5 metros ainda para subir. Mas agora, nós já enchemos todas as lajes que tinha de encher, e agora fazer as paredes em volta. Então isso é um desenvolvimento mais rápido, com os pedreiros. Então isso vai nos ajudar bastante. Esperamos em Deus que a gente consiga cumprir aqui o nosso projeto. E para o mês de dezembro a gente esteja coberto aqui, esta igreja. Com a igreja coberta, essas missas mais festivas, a gente pretende celebrar aqui dentro, mesmo para chamar também o povo para ver como está sendo a construção, e também para animar mais o povo, que o povo gosta de ver as coisas acontecerem. E aí, trazendo o povo aqui dentro para eles perceberem como está o andamento da construção, se anima mais, o povo fica com mais entusiasmo e pode ajudar até mais também, porque eles estão vendo que o dinheiro deles está sendo aplicado aqui dentro. Segundo o padre Mansueto, até o momento a paróquia de Santo Antônio já investiu na igreja cerca de 400 mil reais. Até a conclusão da obra, devem ser aplicados mais de 2 milhões de reais. Conclusão da igreja, olha, a expectativa é, até o dinheiro passou para nós um cálculo, mais ou menos assim, para ficar prontinha mesmo, sem precisar gastar mais nada, uns 2 milhões e meio, por aí, talvez mais. A antiga igreja de Santo Antônio Jardim foi demolida por conter sérios problemas em sua estrutura. Os engenheiros fizeram diversas avaliações, até chegarem à conclusão de que restaurá-la seria inviável. Hoje, as missas são celebradas no Salão Paroquial. De acordo com o padre, o novo prédio é construído em espaço mais amplo. A previsão é que a igreja seja três vezes maior do que a anterior, com capacidade para 800 pessoas sentadas. A igreja antiga, ela foi demolida no dia 23 de janeiro de 2012. A igreja, ela tinha metro quadrado aqui de construção, ela tinha 456 metros quadrados de construção. Essa igreja hoje aqui, ela tem 1.270 metros de construção. Então, uma igreja bem maior do que a outra, bem maior, bem mais espaçosa. E vai ficar uma igreja bem destacada também dentro da nossa comunidade aqui de Santo Antônio Jardim. Então, assim, para o dia de missas de grande festa, por exemplo, a missa de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, de Páscoa. E também a missa de, por exemplo, de ordenação, que aqui presta nós vamos ter ordenação também para o ano que vem, já vamos ter ordenação aqui. Então, aí já abriga bem as pessoas, né? Vai ficar uma igreja aconchegante, bem clara, bem bonita. Porque nós pensamos assim, a estrutura metálica que vai aqui para cobrir a igreja deve custar para nós mais ou menos 150 mil reais. Os vitrais que nós vamos colocar também deve custar uma média de 100 mil reais esses vitrais. Então, são dinheiro que a gente tem que correr atrás, né? E aí as pessoas de bom coração que queiram nos ajudar a fazer a sua doação, tudo isso vai ser colocado em pauta para a construção dessa igreja aí. E aí O que é isso?